Saudade, minha terra do São Nicolau Quero ouvir as terras aqui Saudade, saudade Saudade, minha terra do São Nicolau Que escreve muito a escrever Que escreve muito a escrever O caminho do São Tomé Que mostra meu caminho novo Que mostra meu caminho longe Vou caminho ao São Tomé Saudade, saudade Saudade, minha terra do São Nicolau Saudade, saudade Saudade, minha terra do São Nicolau Se vou escrever muito a escrever Se vou escrever muito a esquecer Que um dia que eu vou voltar Se vou escrever muito a escrever Se vou esquecer muito a esquecer O caminho que vou voltar Aqui tem Luanda Tem Belém do Pará Tem São Paulo Tem bonito a terra da minha mãe Luanda já disse, né? Tem Tchê Tem Rio Grande do Sul Tem o Porto Tem quem mais? Santarém 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 Tem a guarda Então saudade Saudade para todos esses lugares lindos Que Deus nos fez passar por eles E eles passarem e ficarem aqui dentro da gente Aplausos 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 Aplausos